Olha aí a macaxeira A madeira dela ficou toda amarelada Primeira formiga cortou ela Só tava uma moitona grande mesmo E aí a pô ficou desse jeito assim Essa aqui já foi até broiano já Que a formiga cortou elas Aí tá broiano e eu moiano aí Aqui esse pezinho ali Uma canhada ali, mas tá ali Agora eu peguei e plantei ali Uma muda de hortelã Bacana né As que tinha aqui ó Morreu ó Tudinho Não sei o que foi que deu aí Morreu aí Essa aqui andou morrendo aí Estou morrendo Aqui tinha também uma cova já tava grande Morreu Essa aqui também tava grande ó Morreu ali Aí tá broiano aqui Aí eu morri né Tô morrendo aí E o capim tá aí ó Pra fazer ração pros bichos né E a catinga aí E a catinga aí ó Eita E os passarinhos já tá cantando ali ó Já tão querendo se agasalhar Pra dormir Aí que né Tá aí Maravilha né E as outras macaxeiras aqui Essas aqui Até agora não Tá indo boa né Essa não foi maltratada ainda não Não sei o que foi naquela ali né Essas aqui tá tudo verdinha né É o pé de cidreira e erva cidreira né Fazer o chá dela É muito gostoso Dizem que a gente toma o chá de erva cidreira Mas deixa de cegueira né Olha aí As macaxeirinhas aqui tá tudo verdinha né Tá tudo molhado aí ó Tá molhado aí ó Tá vendo aí Vamos ver se ela se cria Olha essa aqui também tá boa E tá crescendo viu Olha o tamanho dessa aí já ó Era pra tá todinha assim Desse jeito Aquelas outras anteriores ali Tá vendo aí Obrigado. É isso aí, pessoal. Vocês estão vendo aí essas imagens aí como é linda, né? Já tá anoitecendo. Já tá bem tardinha já, já chegando a noite. Olha aí como a obra da natureza é linda, né? Olha o vento, não tá gostoso. Aqui nesse momento aqui, em Petrolina. A coisa mais linda. Olha a natureza aí. A natureza que Deus criou. Pode crer. Deus criador de todas as coisas. Fez. Todo o universo. De todas as coisas que há em cima da terra. É isso aí, meus amigos. Dê um like aí. Curtem até o final. Boa noite pra vocês. Boa noite, um bom dia. A hora que sei que vocês estiverem assistindo. De dia ou de noite ou meio dia. Dê um like aí bem especial. Um abraço pra todos os meus amigos. Que estão inscritos no meu canal. Fiquem todos com Deus e até amanhã. Se Deus nos permitir. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.